Eu queria oferecer esse poema, nesse momento agora, a todos os companheiros do Grupo de Teatro Forja, que provavelmente estejam assistindo a gente ou não, e a todos os operários que tombaram na luta por uma vida melhor para a classe operária. Então, Operário em Construção de Vinícius de Moraes. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário compreender por que o tijolo valia mais do que o pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja. E à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo. Tudo que existia era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário. Um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, dos intelectos. Não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara um mundo novo da Cid, que sequer suspeitava. E o operário emocionado olhou sua própria mão. Sua rude mão de operário, de operário em construção. E olhando bem para ela, teve a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário, que tal a sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. Como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia! E um fato novo, civil, que a todos admiravam. O que o operário dizia, outro operário escutava. O que o operário dizia, outro operário escutava. Foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia, sim, sim, começou a dizer não. E aprendeu a anotar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que o seu macacão de zoarte era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. E que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse, não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar. As bocas da delação. Delação. Começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário! Disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação. E teve por predestinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido. Teve o seu braço quebrado. Sua família perseguida. O seu nome imaculado. Foi levado à prisão. Mas quando foi perguntado, o operário disse, não! Embora tenha sofrido a sua primeira agressão, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido. De sorte que o foi levando ao alto da construção. E, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a religião. E, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração. Dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue. E dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer. Dou-te tempo de mulher. É. Portanto, tudo o que vês será teu. Se me adorares. E, ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário. Que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas. E dentro das estruturas via coisas, produtos, objetos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E, em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca de sua mão. O operário disse, não! Loucura! Gritou o patrão. Mentira! Não podes dar-me o que é meu! E um grande silêncio fez-se no seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio... Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Carlos Mariela. Carlos Lamarca. Eleni Guariba. Olga Benário. Alexandre Vanuc Leme. Manuel Fiel Filho. Santo Dias da Silva. Vladimir Erzog. Marielle Franco. E tantos, tantos que morreram por outros que viveram. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, que fizera em um operário construído o operário em construção. e dentro da tarde o operário emRNA. E no futuro. 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 Obrigado.